Numa ronda feita esta quinta-feira pelas principais artérias da capital do país, a Record TV constatou que algumas lojas chinesas de vestuários voltaram a abrir as portas. Em conversa com alguns proprietários chineses, estes avançaram que estão a limitar a entrada de pessoas nos estabelecimentos comerciais, seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias. A cliente está fazendo bicha na lua, cada um, alguém pode entrar, está-se com esse produto, nós estamos enfeitas com água, tudo na mão, no corpo, para entrar. Está-se com um, um ia fazer compra, um ia assim, um até entra, assim. Use de máscara ou use de doutor? Use de máscara obrigatória, claro, eu tenho assinado lá. Sem máscara, cada vez entra, cada vez entra. Não, a liga sem máscara, cada vez entra. E o horário de funcionamento, continua mesmo? Não, agora são oito e meia de cinco horas. O preço de produtos mantém? Aham, preço, não é normal, é normal. Eu tenho entre nove e meia, estou sem três horas. Não, estou a fazer para a distância, estou a bater um, não, estou a pôr álcool e gel na mão. O uso de máscara é obrigatório. Algumas ainda permanecem fechadas. As lojas de produtos alimentares continuam abertas e com registro de cada vez mais pessoas à procura de produtos. Faltam nove dias para o término da terceira prorrogação do estado de emergência na ilha de Santiago. Todos nós, cada um de nós, mas igualmente as autoridades, tudo devem fazer com determinação e sentido de responsabilidade para que estes dias sejam aproveitados para conter e controlar a evolução da epidemia de morto a que dentro em breve possamos também iniciar o processo de progressivo levantamento das restrições, escreveu o chefe do estado, Jorge Carlos Fonseca, na sua página na rede social, acrescentando que estamos perante um dever constitucional, onde todos têm o dever à saúde, defender e promover, independentemente da sua condição econômica. Conclui. Conclui.